Paz do Senhor, servos do Senhor Jesus Cristo. Mais uma palavra para o teu coração. Quero dizer, queridos irmãos, que chega aquele momento em que estamos a viver momentos muito difíceis. E a gente vai ouvindo de pessoas, até você próprio se convencer de que Deus te abandonou. Vamos na palavra do Senhor. Ela diz o seguinte em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus jamais abandona os seus filhos, independentemente da situação. A Bíblia nos mostra que realmente a gente pode estar a passar por inúmeras dificuldades e problemas. Não significa que Deus te abandonou. É uma fase. Pode ser de preparação para coisas grandes. Pode ser um treinamento, uma instrução para a nossa vida lá frente. Então, meu irmão, Deus nunca abandonou nenhum dos seus servos. Deus jamais abandonaria os seus servos. Ele disse em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Seja forte, meu irmão, independentemente da situação. Você pode todas as coisas. Só precisas te levantar e acreditar que Deus é contigo para vencer, meu irmão. Então, Deus nunca abandonou os seus filhos. Tenha essa certeza que, independentemente do que estás a passar, o Senhor está contigo. Creia nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.